É isso aí gente, estamos de volta, né? Como prometido, vamos comer, né? Alguém tem que fazer esse trabalho duro, alguém tem que fazer esse trabalho árduo, mas hoje eu tô com companhia, né? Falei que a Gisele não ia embora, ela tá aqui comigo, né? Gisele, tá preparada pra experimentar? Preparadíssima, sentindo esse cheirinho aqui o tempo todo eu não ia embora. Nem se não fosse convidada eu ia me oferecer, hein? É uma pena você, telespectador, que você não tá sentindo esse cheirinho aqui, que é uma delícia realmente. Agora, eu tava conversando aqui com a Helena sobre essa questão da apresentação dos pratos. A gente come com os olhos também, né? Não tem jeito, né? Tem que ter essa harmonia também na parte visual, né? E pra uma apresentação que a gente sugere, a família que comprar, por exemplo, ela pode colocar a própria embalagem dentro de uma travessa. Dentro de uma travessinha, já fica bonito. Não precisa mentir pra família que comprou pronto, mas pelo menos a apresentação pode ser. Vai ser bonita. Do jeito que ela preparou aqui, gente, você pode fazer em casa que vai ser sucesso absoluto. Bom, eu escolhi aqui o nhoque de batata doce, né? O Fernando fez aqui um especial pra gente, de batata doce. Alô, galera da Maromba, pode comer tranquilo, não tem problema. Vou colocar o meu molho e a Gisele vai me ajudar na quiche, quiche de cinco queijos, né? Eu vou experimentar a quiche de cinco queijos por enquanto. Vamos pra essa parte árdua? Aí, ó, Rica. Posso lhe servir? Por favor. Olha, vou servir o molho então. Vamos colocar o molho. A Helena já falou que gosta de bastante molho, né? Ah, eu gosto muito do molho. Gente, ela é mineira, gente. Pode fazer o meu modo? Mineiro trabalha com o negócio do exagero, gente. Não, mas é o exagero que é permitido até pela qualidade. Exagero gostoso. Exagero gostoso. Eu garanto que não vai... E, ó, gente, esse queijinho também não é aquele de saquinho que você compra aí, não, tá? Esse aí. Exatamente, ó. É? Foi ralado com muito suor, né? Foi ralado com muito suor. Vamos experimentar. Vamos lá. E a Gisele vai com a quiche. Gente, olha que prato belíssimo, né? Olha. Que coisa bela, maravilhosa. Então, a Gisele tá lá do outro lado, ó. Vamos lá? Vamos junto? Eu vou preparar um para o telespectador. Isso. Eu vou fazer um de escondidinho. Faz um de escondidinho para o telespectador. Isso. Daqui a pouco a gente dá um nome a esse telespectador. Pode ser Ricardo, Rodrigo, Rosana. Léo também, Léo? Léo Bitecourt tá aqui comigo. Daqui a pouco eu vou bater um papo com ele. Ele vai comer também. Léo tá aqui. De repente Léo vai comer. Todos eles que estiverem assistindo. Então faz um de escondidinho que Léo vai comer com a gente. Opa, Varne. Vamos lá, Rico. Gente, que maldade. Isso é uma maldade. Quase meio dia. Léo, então esse aqui é seu. Anderson, essa queixa tá incrível. É porque você não provou aqui o nhoque. Pena que essa mesa aqui a gente não passa embaixo, né? Senão a gente ia fazer aquele plágiozinho e passar embaixo da mesa. Gente, é que... Gisele, você não provou o nhoque. Quando você provar o nhoque, você vai ver. Uma delícia. Era pra comer uma provinha só. Já tô no terceiro garfo. Gente, maravilhoso. O sabor aqui também tá incrível. A textura, assim, dos queijos junto à massa tá incrível. Realmente vocês estão de parabéns. Obrigada. Obrigada. E o quiche é um prato também que exige essa dedicação também no preparo, né? É um prato que demora um pouco a ser feito. E a questão da massa. Como é que vocês trabalham a massa da quiche? Nem perguntei a vocês, né? Na massa também vocês têm esse mesmo cuidado técnico com as outras? Como é que vocês fazem a massa da quiche? É, na realidade, a quiche é um prato muito bom, muito saboroso. Mas tem muita gente que não consegue fazer porque elas solam aqui embaixo, né? É difícil. É. Algumas quichas, algumas receitas de quiche, principalmente no exterior, elas trabalham com ovo batido. Ovo batido em cima de um recheio. Eu não acho uma coisa nem bonita, né? E nem acho saborosa. Parece um omelete em cima de uma massa comadão. Ó o omelhetão aí, gente, que eu falei na semana passada. Ó o omelhetão. E o próprio congelamento também não é apropriado, né? E ainda tem que pensar nessa coisa. Nessa questão, exatamente. Com os congelados, então tem a propriedade diferente. Então a gente desenvolveu um creme de queijo, aonde eu agrego os meus ingredientes. Como, por exemplo, os cinco queijos. São realmente cinco queijos. Na realidade seriam seis porque tem o parmesão por cima. Mas eu não estou contando o parmesão. São cinco queijos. Eles têm que ser balanceados. Os cinco estão aprovados, né, Gisele? Eles têm que ser balanceados. Eu não consigo parar de comer. Eles têm que ser balanceados para não ficarem amargos. É verdade. Porque se você exagerar em alguns queijos, ele realmente aqui fica amarga. E a de alho poró, que realmente o alho poró tem que ser bem tenro. Eu compro tudo aqui mesmo do interior. Que legal. Consumo tudo da região. Sem agrotóxicos? Sem agrotóxicos. Inclusive, eu faço parte dessa... Eu compro com esse pessoal da feirinha aqui da prefeitura, do alto. E o mais... O mais cru possível para se trabalhar o alho poró. É verdade. O mais cru possível. Isso, a integridade dele. Até a leveza dele mesmo, né? Para não perder isso durante a confecção do prato. É muito importante. É fundamental, na verdade, manter isso. Assim como isso se estende ao empadão de legumes e outros que a gente trabalha com os legumes também. A gente tenta manter o máximo da... Na realidade, nós tivemos no começo... Gisele, pode pegar outros. Não tem problema não, tá? Olha o poró, Gisele. Estou pensando, não chegou nenhum telespectador. O prato do telespectador. Você quer fazer a inversão? Eu não tenho problema de sobrepíose? Então vamos experimentar. Olha lá, tá. Você realmente não. Eu vou fazer a honra para vocês. Está vendo só como é que é bom estar em forma, né? Estar com esse corpite lindo, maravilhoso. Está vendo? Está vendo? A genética ajudou, né? Não é? A genética ajudou em alguns casos. Na realidade... Mas aqui, vamos entregar um segredinho aqui, né, Helena? Porque a Gisele já foi na tua comida há muito tempo, né? Sim. É, nós fomos colegas de trabalho há alguns anos atrás, né? E o bom de conhecê-los é... Eu consigo, assim, imaginar a forma, assim, minuciosa e o carinho que eles trabalham nessa comida. Eu consigo ter essa visão além, porque eu os conheço. Sei que são pessoas, assim, muito detalhistas, muito cuidadosas, né? E com certeza estão replicando isso para a comida, porque está uma delícia. E o resultado final, né? Esse é o objetivo. Então, realmente, de parabéns. Vou virar cliente. Vou levar o telefone para encomendar para o final de semana. Está vendo só, gente? Estou falando para vocês. É bom mesmo. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou terminar experimentando esse doce de leite aí, né? Com o coco, que é uma novidade, inclusive, né? Da Prata Pronto. Aliás, Rodrigo, coloca na tela aí, por favor, as informações para o pessoal que está querendo buscar aí a empresa. Tem a fanpage, né? Que vocês vão encontrar. É só digitar Prato Pronto Teresópolis. Você já entra automaticamente aí, ó. Tem as opções, tem o WhatsApp também, né? Pode fazer o pedido pelo WhatsApp? Pode. Pode. Pode ser o telefone de cima, o 99752 2526. Ele é o WhatsApp. Pode fazer o pedido pelo WhatsApp. Quem quiser também seguir a gente, a gente também está no Instagram, tá? Eles vão acompanhar a gente no Instagram. Eu entrego. Nós entregamos todos os pratos. E muitas pessoas nos perguntam sobre porções. Então, só para explicar rapidamente. Vamos lá. Esse nhoque grande, ele serve família. Então, ele é maior, né? Maior. Ele serve uma família. Três, quatro pessoas. Aí, algumas pessoas falam, ah, mas lá em casa são poucas pessoas. Ou então, eu sou sozinho. Nós fazemos o nhoque da frente, que é menor. Que é menorzinho. Uma porção menor. Então, tem várias porções e você também vai fazer... E ainda temos a porção individual mesmo. Individual, né? Que é aquela menorzinha dele. Assim como os caldos também. Também tem a porção individual. Por aqui, são variedades e também tem porções menores. Legal, gente. Olha só, eu vou provar esse doce de leite, que é uma novidade, né? A Rica vai mostrar aqui, que é uma novidade que é apresentada pelo pessoal. Vamos experimentar, né, gente? Vamos ver. Espera, deixa eu experimentar de novo. Não estou, não estou bem certo disso, mas vamos provar. Delícia, gente. Muito bom. E é exatamente isso que a gente está falando. O processo longo do preparo, ele deixa o doce suave. Não fica um doce enjoativo, com excesso de açúcar, né? Você estava falando da proporção de açúcar. É bem pequena, né? Muito pequena. Não chega nem a 10% que você estava falando, né? Não, não. Sim, menos de 10%. Na realidade, é assim. São muitos litros de leite que fervem muitas horas para chegar a esse ponto. E quanto menos açúcar você utilizar, mais demora. Mas em compensação, o produto final... O sabor. Ele vai ficar com menos açúcar, né? E além disso, vai ficar com essa textura leve, pastosa, sem o açucarado, sem o grano. Parece que tem uma areinha, que é o tradicional que a gente encontra, né? Você percebe que ele é lisinho. Nesse caso, não tão liso, porque tem o coco, que também é fresco. Mas a questão da textura é maravilhosa. Zé, ele falou que não gosta de doce, né? Não é muito chegada, né? Não, não sou mais esse de goiabada, cascão aqui, com três minas. Eu vou te falar o seguinte, né? Faz o seguinte. Eu acho que eu vou experimentar. Já que você está sem cerimônia, por favor, experimente. Estou me sentindo em casa, né? Diário TV já é minha casa e meus amigos estão na minha casa. Então, vamos experimentar. Experimenta, vamos ver. Esse aí é a goiabada, né? Goiabada. Feita também no mesmo sistema. No mesmo processo. O gão, a lenha, tachão. Tachão, gente. Olha, é uma coisa linda, né? Vamos marcar com eles, gente. O espirro também que faz parte, que tem sua beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos marcar com eles para mostrar para você em casa como é que é feito no tacho lá. Vamos fazer a imagem lá para você ver que coisa bela que é, né? É bonito, sim. Tem vídeo, gente. Esse aqui é o de abóbora com coco. Também vem de doce. Que também, todo nesse processo do tacho, do fogão a lenha. Gente, maravilhoso, né? Maravilhoso. Se deixar, a gente vai até o final lá. Até o jornal. Vamos emendar com o jornal? Vamos emendar com o jornal? Não. Olha só, gente. Obrigado pela participação de vocês. Agradecer a minha assistente de culinária hoje aqui, de luxo, né? A Gisele ficou comigo aqui para me ajudar nessa árdua missão, né? Aceito novos convites, tá? Para experimentar uma comida boa dessa, eu estou sempre disposta. Semana que vem a gente arruma alguma coisa de novo aí para a Gisele. Fernanda, obrigado, Eliana, obrigado. Obrigada. Espero que vocês voltem mais vezes aí. Vamos mostrar como é que é feito lá. É um desafio bacana. Vamos. Para quem está em casa conhecer o processo também, é bem legal. Vamos sim, sejam bem-vindos. A gente marca, assim, um dia que a gente for ligar o fogão, acender o fogão a lenha. Vocês vão lá ver como funciona o processo ou de fabricação dos doces, ou então a fabricação do molho de tomate. E para encerrar, eu quero fazer um agradecimento. Claro. Isso tudo está acontecendo com essa quatro horas, com esse cuidado, conforme a Gisele mesmo comentou, porque nos conhece, porque também tem pessoas que nos conhecem, que estão nos apoiando, que eu vou citar alguns nomes. Por favor, fique à vontade. Adriana, Luísa Gama, Moacir. E sem dizer uma qualidade que ele tem, que é o mercado, fazer uma compra adequada. Com certeza. Para que a gente possa ter o produto melhor e também repassar com preço adequado. Pegar os insumos que são realmente de qualidade. Com certeza. Obrigado, gente, pela participação de vocês. E você que está em casa aí, daqui a pouco ainda tem mais. Não acabamos ainda não, apesar de estar quase no final do programa. Daqui a pouco, meu amigo Wanderlei Pérez e Léo Bittencourt estarão comigo aqui para a gente finalizar a semana com a chave de ouro. Vamos falar de passado para a gente entender um pouco desse nosso presente maluco para projetar um futuro melhor, quem sabe. Daqui a pouco eu estou de volta. Daqui a pouco, meu amigo Wanderlei Pérez e Léo Bittencourt estarão comigo aqui para a gente entender um pouco desse nosso presente maluco para projetar. E aí Daqui a pouco, meu amigo Wanderlei Pérez e Léo Bittencourt estarão comigo aqui para a gente entender um pouco desse nosso presente maluco para projetar.